Oi meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar vocês a deixar a maquiagem de vocês ainda mais profissional de uma forma eficaz. Sabe quando a gente vai lá na maquiadora e a gente pensa, nossa, mas eu faço tudo que ela faz, eu faço tudo que ela passa e não fica profissional, por quê? Então hoje, nesse vídeo, eu vou te contar todos os mistérios do que uma maquiadora profissional faz para a tua maquiagem ficar profissional em casa. Então vem comigo, vamos para o vídeo, não esquece de já dar teu like, se inscrever no canal e de deixar teu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Vamos lá! Vamos começar com a limpeza da pele, que é muito importante antes da maquiagem e vai dar uma diferença muito grande na hora de aplicar os produtos. E já vamos para o passo que causa pele oleosa mais polêmica, hidratação. Sim, tu precisa hidratar a tua pele. Se tu tem pele oleosa, sim, tu também precisa. Aqui eu estou aplicando um óleozinho hidratante para reforçar a hidratação e a pele durar ainda mais. Deixar cada produto secar antes de aplicar o próximo vai fazer esse produto aderir mais à pele e ter o resultado mais eficiente. E aqui nós vamos de primer, que serve para minimizar os poros, disfarçar linhas de expressão, matizar a pele e também fazer a make durar mais tempo. A aplicação tem que ser com batidinhas para ele entrar nas imperfeições. Aplicação de base, não poupe base na hora de fazer a aplicação se tu quer uma pele com bastante cobertura e durabilidade. Aplica uma quantidade boa e espalha bem espalhadinho, finaliza com a esponjinha que ela vai ter um acabamento muito mais bonito e duradouro. Uma dica importante, não arraste os produtos na tua pele. Como a gente aplica muitos produtos um por cima do outro, sempre aplica com batidinhas para todos continuarem ali e fazerem o efeito. Corretivo sempre vai deixar a pele com maior durabilidade e cobertura. Ele faz muita diferença no acabamento final. Faço questão de aplicar ele em todas as regiões que a pele abre com mais facilidade e onde eu quero uma pele com maior resistência. E olha o trucão, papel toalha todo mundo tem em casa, né? Para deixar a pele mais natural, com uma cobertura boa e sem aspecto pesado, eu sempre tiro o excesso da esponjinha e vou reaplicando, dando batidinhas no rosto, porque assim ela vai me ajudar a tirar todo o excesso e deixar a pele lisinha. Agora eu vou iluminar e isso vai ajudar a deixar minha pele mais iluminada e bonita com o corretivo um pouco mais claro e sigo os mesmos passos do corretivo da cor da pele. E aqui com a pele ainda úmida eu vou fazer o truque de fazer a aplicação dos contornos e blush iluminador para que tenha maior durabilidade e maior pigmentação. Isso vai fazer a tua pele ficar muito mais bonita, pigmentada e duradoura também. O único cuidado que tem que ser feito nessa hora é ir com a mão leve, com batidinhas aos pouquinhos, porque a pele está úmida e qualquer coisa pode abrir a pele. Vai com cuidado que vai dar tudo certo. Agora a gente vai selar essa pele, isso é muito importante, muito pó translúcido em todas as regiões que a pele está úmida. Isso vai fazer a tua pele ficar sequinha e durar por mais tempo, isso faz toda a diferença. Barra o pó translúcido com o pó compacto da cor da pele e o milagre acontece com a bruma hidratante. Esse produto devolve o viço para a pele que está pesada, além de fixar ela ainda mais. Agora a gente vai para o olho, que não tem muito mistério, tu pode fazer como tu gosta. Uma dica que eu acho que pode ser válida é tu aplicar o corretivo em toda a tua pálpebra antes de começar a fazer a aplicação das sombras. Isso vai deixá-la mais fixa, mais pigmentada, mais duradoura e mais bonita também. Agora vamos para os truques que são válidos na hora do olho. Aplicação de máscara de cílios. Antes da aplicação do cílio postiço vai deixar teu cílio mais durinho, mais erguido e com isso deixar o cílio mais bonito no teu olho. Detalhe que faz a diferença, se tu não vai fazer delineado, pelo menos no cantinho, traça um início de delineado para dar acabamento no cílio postiço. Vou seguir com alguns passos da maquiagem, esfumado inferior, correção da sobrancelha, iluminado no cantinho interno e abaixo da sobrancelha e a máscara de cílios nos cílios inferiores. E agora mais um trucão infalível na hora de colar os cílios postiços. Aplique a cola rente em toda a raiz dos cílios, cola com o cílio em algum lugar para dar o ponto da cola e o trucão vem com um pincelzinho com cola bem no cantinho interno e externo dos olhos, bem rente ao cílio. E isso vai fazer com que o cílio não descole de jeito nenhum e fique perfeitinho no teu olho. E tá prontinho, cheio de dicas para te deixar a tua maquiagem ainda mais profissional. E aí, gostaram do vídeo? Quero ver todas vocês reproduzindo essa make e me contando se ficou profissional ou não. Então agora tu comenta aqui se tu gostou do vídeo, compartilha com as amigas e também não esquece de me acompanhar lá no Instagram, arroba Prickardos Make, porque lá tu vai me conhecer um pouquinho melhor e também vai ver os bastidores de todos os vídeos. Um beijo e até o próximo.